Olha o caranguejo Olha a palma, palma, palma Olha a pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe, mãe Gente da maré Olha a palma, palma, palma Olha a pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é